Seguinte rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Família FCE Hoje rapaziada, tamo aqui pra mostrar pra vocês um novo setup do canal rapaziada Um novo setup do canal Família FCE A minha irmã tá ali também pra ajudar a gente a gravar, tá ligado? Minha irmãzinha Ela trouxe meu celular aqui, rapaziada, que ainda tá sem luz o novo setup do canal, tá sem luz Mas logo logo eu vou tá colocando luz aqui pra gente tá gravando vários jogos, gameplay, vários tipo, bagulho louco, tá ligado? Então segura o videozão que vai aparecer aqui no canal, o vídeo creepy do novo setup do canal Pera, pera rapaziada, antes de começar esse vídeo, deixa eu indicar pra vocês aqui um aplicativo muito top Que é o Panda Like, rapaziada É o melhor aplicativo, rapaziada, pra você divulgar o seu canal, pra você, tipo, trocar inscrições, tá ligado? Pra você aí que gosta de trocar inscrições, tá ligado? Rapaziada, eu recomendo muito, muito, muito esse vídeo, rapaziada Esse aplicativo, no caso, né? Rapaziada, aqui tem grandes funções, como, tipo, YouTube, você tem que curtir, tá ligado? Você tem que ganhar algumas moedas pra você, tipo, pagar pra algumas pessoas se inscrever no seu canal Tipo, fica meio que, tipo, os caras pagam pra você assistir o vídeo dele ou se inscrever no canal dele E você paga pra eles se inscrever no seu canal, rapaziada É o melhor aplicativo de troca de subs, rapaziada, como se diz aí aos pessoal, beleza? E também como divulgação do canal Aqui, como vocês viram, ó, tipo, os caras pagam 30 moedas, tá ligado? 30 moedas, 20 moedas, tipo, ó 30 moedas, 20 moedas, pra você, tipo, curtir o canal deles Deixar o like, rapaziada Mas tem também aqui, como tem também a função aqui de subscrito Que é inscrever-se, tipo, no canal Você vai se inscrever no canal dos caras, tal, ó Tipo, eu vou lá, se inscrever no canal dos caras, tá ligado? Eu ganho moeda, rapaziada, conforme eu assisto Tem aqui também, rapaziada, se você quiser assistir alguns vídeos dos caras, rapaziada Eles também te pagam pra você assistir É a mesma coisa aqui, ó Eu clico em assistir Beleza, rapaziada, ó Só clicar em assistir aqui Eu já corro lá pra mim poder assistir o bônus das pessoas, tá ligado? Pra mim poder assistir o vídeo da pessoa Pra mim poder ganhar moeda Eu vou assistir um vídeo aqui E vou mostrar pra vocês aqui como é simples e fácil de Assistir, é, de usar esse aplicativo Você vai vir aqui, ó Novinhas lançando funk, beleza? Você vai clicar aqui em É, abrir o vídeo E você vai assistir por 80 segundos Pra você ganhar, é, a moeda Só não vou assistir aqui Que senão vai dar copyright no vídeo Beleza, rapaziada? Mas é muito simples de usar o aplicativo Tem aqui também, rapaziada Aí pra você ganhar Você vai vir em meu canal Perfil pra vocês, tipo Adicionar o seu perfil, rapaziada Pra você, tipo Ganhar os inscritos Você vai vir aqui em Youtube Youtube Subscrite Que é a última opção Beleza, rapaziada? E você vai vir aqui, ó Editar Beleza? Vai vir em editar, rapaziada E aqui, ó Nesse primeiro de cima Você vai colocar o link do seu canal Beleza? Aqui você vai falar Quantas moedas você quer Pagar Pra as pessoas Se assistir o seu canal Eu vou pagar, no caso 21 moedas Quanto mais você pagar Rapaziada Mais Chances de as pessoas Se inscrever no seu canal Terá Beleza? Então Aí você clica em atualizar Depois que você tiver feito Tudo o processo E você já vai tá concorrendo Tipo Ganhando as inscrições Se você tiver moeda Rapaziada Então Lembrando Você tem que ter a moeda Beleza? Então Bora voltar aqui pro videozão Que tá chave Segura o videozão aí Não Se liga I'm alone I'm a broken home I gave you all the bricks That I own and own I'm letting go I'm breaking these walls down, breaking these walls down If you want it, I'm shooting them fodder My mother, my mother, my mother They're going to get me atrapalhando Like you saw in the previous video, I showed you the new bike office That's right, in my garage I don't know if I saw this video, because my computer was like, I'm losing a lot of video As you know, in HD, it was a mistake But if you saw this video, you should have seen it Here it was like a garage, for me to set up my bikes But guys, unfortunately, we decided to grab the set up Because there was no damage But all the time we were recording videos, the guys would have to do it Now we're atrapalhando my mother All the time we were recording videos, the guys would have to do it So, now we're going to do it So, now we're going to do it Every time we're going to do it It's going to be here And here, like I said I'm going to close the paper Just to be able to grab it 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 And let's see Here I'm going to do it I'm going to grab it I'm going to grab it I'm going to grab it Here, right? Because it's dark Here, right? Here, on the camera Here, on the camera Here, on the camera Here, on the camera Here, I put a LED light Que se vocês quiserem, eu posso acender pra vocês No próximo vídeo, porque agora eu acho que tá usando O computador, tá ligado? Pra vocês verem, cantar o nosso canal aqui, ó Minha irmãzinha tá mexendo aí, ó Tá ligado? Aqui tá o meu PC, tá ligado? Eu mudei o meu PC pra cá, aqui tá o trepezinho que a gente usa pra gravar Tá ligado? E rapaziada, aqui como vocês podem Tá vendo, ó, só tem uma tomada Rapaziada, ó, só tem uma entrada pra tomada Então eu vou jogar um Tzinho aqui Pra eu poder acender esse LED, rapaziada Eu tô pensando, tá ligado? Tipo, tem um cara aí que ajuda nós Com esses LED, tá ligado? Ele patrocina nós com o LED, hein, tá ligado? Então ele vai ajeitar uns LED aí pra mim Beleza? E eu tô pensando aqui, ó, tá ligado? Já que esses LED aqui, rapaziada, não é aquele Tipo, fita, tá ligado? Ele é um LED mesmo preso, tá ligado? Pra vocês verem Um LED preso, então A gente pode parafusar aqui, parafusar aqui, tá ligado? Ali, espalhar de LED Se vocês quiserem, beleza? Ó, esse vai ser o novo setup Do canal, aqui, rapaziada Como vocês sabem, ó, o PC Tá ligado? Daí você entra aqui, ó Ó, o PCzão, tá ligado? Ó, como eu falei É a garagem Aqui é a garagem Que eu sempre gravava vídeo pra vocês, tá ligado? Então, rapaziada Como eu disse aí Esse aqui será o novo setup Aqui do canal Família FCI Então, rapaziada Se você estiver gostando desse tipo de vídeo Já vai deixando aqui o comentário Vai deixando seu like Pra fortalecer aqui o canal Família FCI, beleza? Rapaziada Então, rapaziada Esse foi o videozão Espero que vocês tenham gostado, rapaziada Do novo setup aqui Tipo, tá certo Não é uma garagem mesmo Mas, tipo O importante é a gente estar Tipo, conseguindo trazer melhores conteúdos pra vocês Que aqui eu vou conseguir Tipo, gravar 100% melhor É um espaço muito pequenininho Mas, tipo Vai dar pra me gravar pra vocês, beleza? Então, se você estiver gostando Já sabe Vai deixando aquele like Pra fortalecer o canal, beleza? E vamos compartilhar esse canal Que vai fazer pra gente chegar A uns mil inscritos Logo, logo Vocês viram aí Estamos com 583 inscritos, rapaziada Então, logo, logo Rumo a 600 inscritos, beleza? Então, se você tiver que comentar Gostando desse tipo de vídeo Já comenta aqui abaixo Compartilha pro seu amigo Pro seu avão Pro seu tio Pra qualquer um, rapaziada O importante é compartilhar, beleza? Então, se você gostou Vai deixando seu like Valeu, nós abraços E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo